Música 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 É uma voca do meu herói da árvore Música Vamos a mobilizar Música 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 Fala corredores, tudo bem? Estamos em BH, a capital mineira, para a 21ª edição da Volta Internacional da Papúlia. Prova famosíssima no cenário nacional e não tem prova intermediária. Só tem a prova principal, são 18 quilômetros, circundando a Lagoa da Papúlia. Esse ano são 19 mil inscritos, mas segundo a organização ali, largando 17 mil. Para muitos, como o meu caso, a última prova do ano, a cereja do bolo. Para outros, ainda tem a São Silvestre, tem algumas provas. Vamos lá! Bora, diversão! Que anjo, meus amigos, para comemorar. É a última hora? Bora, procura! Uma das provas mais democráticas do Brasil. Bora! Vamos lá! Brasil inteiro está aqui, atletas de outros países também. Parabéns, São Paulo! Valeu, valeu! E aí, primeira vez? Primeira vez! Vamos gostar da prova. Vixe seus 20 anos anteriores. Você está falando saudade? Boa! Só inverteu a posição, mas pode ir embora, alguma coisa. Boa prova! Boa! Boa! Ao longo da prova tem muito tudo isso aqui, ó. A lagoa, tem vários bairros que circundam por ela, então tem muitos apoios de assessoria, apoio voluntário de moradores. Mas vamos ver, tem um ponto, inclusive, para jogar água. É a minha terceira participação nessa corrida. Já corri 2014, não tinha canal ainda. 2016, o canal tinha aí seis meses de ver aqui. Bora! Aê! E agora, estou de volta à capital mineira, no meu estado. Prova essa também, que desde o ano passado, teve alterações. Nós estamos indo para o sentido oposto ao habitual. É o segundo ano que nós estamos indo, largando para o lado direito da lagoa. Sentido anti-horário. Ela sempre era sentido horário, ao contrário. E também mudou o ponto de largar a dela. Ela era ali na frente, na praça da Iemanjá, e passou a ser aqui agora, na esplanada do Mineirão, estágio do Mineirão. Então, meus amigos, promessa de ser uma prova lindíssima. Acompanha tudo aí, a partir de agora, aqui no programa com a metragem. Vambora! Bora lá! A volta da Pampura, aqui no entorno da lagoa, são apenas duas faixas de enrolamento. E tem que ter muita atenção nesse detalhe que eu chamei para o vídeo de dica. Aqui é a ciclovia. Então, tem que olhar para o chão para não chutar esses bloquetes de concreto. Porque a via é apenas duas faixas de enrolamento. Os quilômetros iniciais, como tem muita gente, todo mundo está naquele estouro da boiada, fica um pouco tumultuado. E aí, a tendência das pessoas é ir para lá e acontece acidente. Então, tem que ficar ligado para não chutar e acabar a prova. Para a manha! Está aquecendo ainda. Tem muita corrida para a frente. Parabéns, galera! Isso aí, ó! Vamos nessa? Bom dia! Vamos embora! Bom dia, parceiro! Vai lá, campeão! Vamos lá! PH que respira em muitos pontos da cidade. Arquitetura modernista. Assim como a minha, Catraguares. Aqui, por exemplo, ó. Casa de baile. Vamos passar ali na frente. Na igrejinha. Lá atrás, no caso. Na igrejinha da Papulha. Muita coisa bacana. Tudo aqui no entorno. Vila de segura, velho! Vamos nessa. Muita corrida pela frente ainda. Estamos no KM2 da prova. Antigamente, a largada era aqui, ó. Já fiz uma festa aqui uma vez. Com meu amigo Marcelo Camargo. Alô, Marcelo Camargo! Um abraço. A galera ia por aqui, ó. E ia pra lá. Aqui, ó. A estátua da Iemanjá. Então, essa alteração tende a ficar mais fluida a largada. Eu acho que acabou ficando. Passível! Bora! Acabou ficando mais fluida. Vamos ver a chegada, que aí tem uma subidinha. Que aqui não tinha, né? O clima está agradabilíssimo. Ontem choveu. Antes de ontem também. E agora, zero chuva. Em 2016, foi exatamente assim também. Até um pouco pior. Antes de largar, estava chovendo forte. Mas na hora de largar, parou. Um toque bem agradável. Não temos horário de verão, como de costume. Largamos às 7 horas da manhã. Está lindo. Vamos embora. Vamos lá. Próximo ao KM3 da prova. Nossa direita. A pista. De aterrissagem e pouso. Do aeroporto da Pampulha. Mas não. Quando você vier a BH. De avião. Você não vai descer aqui. A não ser que você tenha um pouquinho de dinheiro. Vai descer num avião. Fretado. Para o corpo que chega. Aqui em BH. É lá de Confins. Fica aí há quase. Uma hora de carro. Um pouquinho longe. Fica aqui, meus amigos. A lagoa. A lagoa o tempo todo vai estar à nossa esquerda. É um percurso interessante. Que não tem como dar migué. Você não tem como pegar. Cortar caminho. Porque hoje não dá para atravessar a lagoa. Para, Silvio. Para. Então, se for a nado ou de barco. E aí? É nóis, Silvão. Uh. Preparado? Tamo lá. Correndo atrás aqui, Silvão. Vambora. Boa prova. Valeu. Obrigadão, cara. Acelera, acelera. É, meus amigos. É festa. Para muita gente. Deixa de correr a São Silvestre. É a São Silvestre antecipada. Tem muitos personagens. Que você vê na TV. Que estão aqui. É. Muito bacana. E água. A água aqui. Vamos refrescar a palavra. E bora. Vai, beleza. Está aí o Museu de Arte da Pampulha. Tem muita coisa bacana aqui no entorno. Mas também tem muita curva. Bora. Segundo meu amigo treinador Marcelo Camargo. Que está correndo a prova. Ó. Me perdoa aí. Porque eu não lembro muito bem de cabeça o número. Mas são 36 ou 56 curvas. O negócio é assim. É absurdo mesmo. E se você, meu amigo. Você, minha amiga corredora. Não tangenciar as curvas. Ou seja. Não fizer o melhor traçado. Como se fosse. Com meia curva. Você chega a correr aí. Quase um quilômetro a mais. Já pensou? Vem fazer 18 e uns quebrados. Faz 19. Quase 20. Aí você bota o seu tempo por água abaixo. Olha só o que eu estou falando. Curva. Tragenciar. Vem para cá. Faz o melhor trajeto. Está vendo? E sai. Sai reto. Percebeu? Tem muita curva. Muita curva. E aí? Tragenciar. Como é que é seu? Tragenciar. Galo. Hoje na galo hoje é porco. Eu que fui no jantar do Galo Runners ontem. Encontrei com eles ontem. Receptividade bacana. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Vamos embora. E aí? Como é que é que é até agora? Tranquilo? Tranquilo. Aqui estamos em casa. Estamos esperados. Clima está lindo. Não choveu. Vai estar mais frio quando passar perto da toca ali. Friinho. Está tudo fresco. Não vai na dentro não. Fresquinho. Vem cá se defender então. Isso aí é cotovelo doendo porque tem a quantidade de títulos menor e quer afundar o adversário. O cara não vai conseguir não. Porque isso aí é só uma luta que está passando, mas vai superar isso aí. É fácil, é fácil. É fácil. Isso aí está passando aí é para o time fortalecer mais. É isso aí. A história é que nunca serão é que ela nunca serão. Sempre. Para você que não entendeu nada. Quando você assistir esse vídeo, você já vai saber o fim dessa história. Se o Cruzeiro caiu ou não. Nós estamos na capital mineira. Seis horas. Vive aqui metade atlético, metade cruzeiro e um pouquinho América. Os atleticanos estão torcendo, óbvio, para o Cruzeiro cair. Os cruzeirenses estão desesperados para não cair, para não ser zoados para o atleticano. Vale a festa, vale a bagunça, sem violência. Sem violência. Vamos embora. Esporte em primeiro lugar. O esporte sempre tem que vencer. É que a galera está todo mundo participando aí. Bonito, independente do time. Exatamente. Ale Rug participando aí dessa corrida da volta da Lagoa aí. Isso vai ser mais um sucesso aí esse ano. Todo mundo aqui junto. E o presidente do time vai cair ou vai? Mais um Cruzeiro? Vai não, vai que não. Daqui a pouco, inclusive, a gente passa na porta da Toca da Raposa. Vou te mostrar lá. Vamos embora correr e parar de falar. Não, é só Curitiba que tem festa não, ó. Fala, Silvio Boaia. E aí? 2018, nessa 2000, canal, cara. Vamos embora. Vamos para 2020. Vamos embora, vamos lá. Sei para quem não assistiu o último vídeo do canal, eu conto um pouco da minha história ao longo do ano, que eu completei no último domingo, 2 mil quilômetros rodados sem lesão. Para muitos, um número pequeno. Para outros, um número inatingível. Para mim foi muito difícil chegar lá. Eu estava buscando essa marca há muito tempo e consegui. Mas não é um número para me vangloriar, poder aparecer. Bora! É importante a marca. É importante a marca para mostrar o trabalho sério que a gente vem fazendo com a Vanessa, com a Kerali, com o Vini, com o Torcaio, com a equipe Fox, com a Kerclub. O mais importante do que esse número absurdo é não ter lesão. E eu, hoje, completo mais 18, estou batendo aí 2040 no ano. É, tá bom, né? Depois de hoje, bora. Férias, que o ano que vem promete muito. Quero você comigo na jornada que vai começar, hein? Vou precisar de muita ajuda de vocês. Vamos juntos? Bora, bora, bora. Fique ligado. Vamos, vamos. Vamos embora, acelera. Vamos, tá sim. Vamos, tá sim. Vamos, tá sim. Ô, Guilherme. Ô, Guilherme. Bora, bora, bora. Vamos, tá jogando ali, ó. Vamos lá. KM, seis e meio da prova. Vamos tomar uma aguinha. E fazer o seguinte, vamos mostrar, então, como é que foi a Expo ontem. Sim, a volta da Pampulha, como é prova da Yescon, tem Expo. Pra muita gente, é o primeiro contato com uma Expo em uma prova. Não tem oportunidade de correr. Vem as maratonas, maratonas ao longo do Brasil ou até fora. É muito interessante. Quer ver a galera batendo papo. Muito bacana. Tava uma filhinha grande ontem. Vamos melhorar isso aí, tá, Yescon? O pessoal ficou muito tempo lá. Mas foi bacana. Vamos dar uma olhada? Nós fizemos aquela bagunça, eu, meu amigo, Edu e Maurão, no stand das mesas Ricã, da qual somos embaixadores. Dá uma olhada aí. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 TÁ FAZENDO TAVA UM MAL CHEIRO ABSURDO E HOJE NADA DE MAL CHEIRO A CHO QUE ESTÃO FAZENDO ALGUMA COISA PRA CANALIZAR ESGOTO ALGUMA COISA SENDO FEITA INTERESSANTE MAS A LARGOA AINDA É POLUÍDA INFELIZMENTE O BICHO AMÉ É UBICHO FALAR UMA FALARRA Vocês ENTENDERAM NÉ? Para muita gente, uma bloca dessa é animadora Para muitos, acaba dando uma quebrada Eu acho o seguinte, você já fez nove Vamos pensar assim? Bora Como tudo que é tradicional na Pampulha Como eu disse, isso aqui também é tradicional na Pampulha O banho Aê Tradicionalíssimo Como inverteu o lado Nós passamos aqui muito depois Também para dar uma economizada na água Vamos desperdiçar Vamos embora Vamos embora Está acabando, está acabando Está chegando Está onde que o peixe cai? É na toca Está na frente, hein? Está lá o peixe cai Continuando o tour guiado pela Lagoa da Pampulha Zoológico Com alteração de percurso Ele ficou aí Próximo ao KM Depois um pouquinho Do KM11 Invertendo lá para cá KM7 Barrinha de torrone, KM quase 12 A galera está com fome Interessante Diferente Ali na frente tem isotônico Está acabando a volta da Pampulha já, meus amigos Acredito É rápido Aliás Aproveitar Agradecer O Ibsbottet Minas Centro Onde estamos hospedados Na horadinha no café da manhã Que horas que foi Já volto Bom dia Café liberado a essa hora? O pessoal da corrida, né? Cinco horas Já foi Vamos embora Vamos ver o que tem de bom aí Vamos chegando aí no segundo Segundo terço da prova Ouçam O barulho Da concentração Poucas pessoas conversando Só ouve As passadas Concentração total Para o trecho final da prova Onde o cara Ou a corredora Vai acelerar Se estiver conseguindo Vai manter Se estiver cansado Ou vai Dar uma respirada Para conseguir chegar É interessante Para você que está assistindo Dividir sempre a prova Em partes Três Quatro E aí você vai E aí você vai Variando a sua intensidade De acordo com O decorrer da prova Se estiver cansado Diminui Se estiver bem Acelera E aí você vê A diferença Da sua performance No final Manter constante É muito difícil Muito difícil Assim é bem melhor Experimenta aí na sua próxima prova Divide em três Divide em quatro Depois eu volto aqui E me fala como é que foi Beleza? Combinado? Bora E aí Parabéns aí Samuel Essa bandeira aí É de longe Salvador Parabéns aí Quero correr na Bahia ainda Opa Vambora Quero correr para o Brasil inteiro Boa prova Obrigado Parabéns pelo canal E aí vai na Bahia Acabei de falar Eu quero correr a maratona Desafio dos faróis Isso Duas etapas Maio Acha que eu não conheço? Bora Salvador Parabéns pelo canal Obrigado Bahia ou Vitória? Bahia Bahia Sempre Isso aí Desafio está de maravilhoso Eu estou lá Vambora É o Brasil inteiro Na volta da Pampulha Vambora Viu? Estou completando hoje Minha corrida de número 114 Mas tem gente Que está vindo atrás de mim aqui Fala você Qual a prova de número hoje? 499 15 anos de atividade física Menos 20 quilos E qualidade de vida A loja de fora Com eficiente visual É isso aí Boa prova Conduzir Eficiente visual Represente Estimação Todos os dias Boa São seus olhos Resolvindo desacentos Que eu faço Desengredece minha alta E ali ó A gente passou agora Graças a Deus Tudo certo Passamos em frente A toca da raposa Que é o centro de treinamento Do cruzeiro Eu estava muito apreensivo De ter algum tipo De problema aqui Mas graças a Deus Tudo certo Espero que permaneça Vambora Eu postei a foto no Instagram ontem No Prepara Onde eu ia usar O Asics MetaRide Que está no meu pé O Tênis que chegou Pra fazer review Na quinta-feira E muita gente Aqui correndo Mandando mensagem Perguntando E aí? E aí? Cara Dá uma olhadinha nele aí É uma sensação Diferente de corrida Não consigo explicar ainda Mas muito bom Muito confortável Vou fazer mais testes Em breve Aguarde o review No canal Um tênis espetacular O Asics MetaRide Aguarde hein Vamos lá KM14 Faltando aí 4K Pra chegar Vamos nessa Suando Cansado Sentindo já A temporada Duríssima que foi Mas Vamos parar não Bora KM15 Da prova Isotônico Pra galera É uma prova Que não fez Isotônico De 3 em 3 Tem água E tem um ponto Que é pra chegar mesmo Faltando só 3 Pra acabar Dá aquele gás Final Valeu Só cheezinho E aí Tudo certo E aí meu amigo A prova tem água Desesperado Confortável Bom demais O clima tá bom Devido a quando vem o ventinho Pra refrigerar a máquina Ajudou Muito bom Então temos sorte Graças a Deus Sem chuva Excelente Vai fechar ontem Mais uma ainda Vai fechar ontem Mais uma ainda São Silvestre Tamos juntos São Silvestre Vou levar a minha esposa Prometi pra ela Que ela ia fazer A primeira São Silvestre dela Ela teve eficácia De mama Opa Eu falei pra ela Pra se tornar uma corredora Tem que fazer Uma São Silvestre Senão não é corredor Pode correr Todas as mesmas Mas se não fizer Uma São Silvestre Você não é corredor Parabéns Boa prova Parabéns pelo seu trabalho Obrigadão Suas matérias São sensacionais Valeu E ajuda muito A galera da corrida Obrigadão Um forte abraço Prazer em te ver Mais uma vez Vambora Valeu Casa com o cheque Continuando a história Continuando a história Nosso ex-presidente Jotaká Foi um grande político Aqui de Minas Ele que foi um dos responsáveis PH No início Força de projetado Mas aí depois Como uma capital Cresceu demais Desordenou Mas fica aqui O legado do Jotaká E ali na frente Também é dedo dele Vou mostrar o mais próximo Talvez Um dos ícones Da foto da Pampulha É inclusive O símbolo da prova A igrejinha da Pampulha Vou te mostrar ali E aí Fim de festa já É isso aí Já tá dando aquela Despedida Falta aí Opa Pouco mais de um quilômetro Depois daquele subcota em Curitiba Opa Subcota em Curitiba Só comemorar E agora Se você é tranquilo Passeio Agora é só descansar Fechar o ano Ou tem mais uma ainda Agora é só pra brincar Só pra soltar E planejar pra 2020 E 2020? O que vem por aí? 2020? Porto Alegre, né? Opa Ó pra lá Eu quero ir lá também Então vamos lá Boa prova Fazer aquela festa Você também, Silvio Parabéns pelo ano Valeu, abração Valeu É, meus amigos Todo mundo tá Pensando no final do ano Mas já com o olho em 2020 Féria assim Parar não Ok Rio Tá bonito demais Olha isso É a hora de onde quer Rio Rio de Janeiro Tabacena Esporte Bora no Rio, né? Equipe Sengue Sengue Olha aqui Para No Rio tem roda gigante Acabou de inaugurar Que também tem Mas eu vou Desviar Um pouquinho do percurso Para mostrar para vocês A charmosíssima Igrejinha da Pampulha Dá aquele migué também Para dar uma respirada, né? Cabana, né? Projeto de Oscar Niemeyer Olha que maneiro É o símbolo da prova Tá na medalha Tá no número de peito, ó É a igrejinha da Pampulha Meus amigos, minhas amigas Agradecer a vocês Mais uma vez Pela parceria Ao longo de 2019 Como eu disse no outro vídeo Foi o meu melhor ano como atleta Melhor ano como corredor Melhor ano como criador de conteúdo Isso tudo Graças a você Que me apoia Todos os dias Seja mandando mensagem Aquele feedback bacana Na prova Aqui um monte de gente Falando comigo Do conteúdo Muito obrigado Deixa muito feliz E vamos juntos para 2020 Agradecer Aos parceiros A você Primeiro de tudo A Mantle Aos parceiros de camisa Agradecer Quer clube Equipe Fox Vai lá, chefe Você está correndo Vamos embora, milhão Doutor Caio Vini Meias Ricão Todo mundo 2020 vamos juntos Bora Isso aí, todo mundo 2020 Aqui na Pampulha de novo E correndo, hein Amanhã já vai Descursar na Pampulha Isso aí, vamos embora, galera Obrigado, pessoal Vamos embora Olha o miguezeiro aí, ó Olha o miguezeiro aí, ó Boa Chegou, completo Para não, senhor O pessoal falou Bora Que você está destreinadinho Não quis correr Bora Eu fiquei sabendo Que quem corre 18 seguidas Tem direito a uma folga Vai lá Vamos embora Vamos embora Mineirinho Lá em cima O gigante Curva final Vamos embora Vamos para a direita ali E chegou, meus amigos Espetacular Espetacular Mais uma vez A volta da Pampulha Se bobear amanhã Já tem inscrição aberta Venha correr essa prova Vale muito a pena Vai no site da ESCOM Se inscreva Se você não corre meia maratona ainda Excelente oportunidade De poder correr E aumentar Sua distância Até chegar na meia Se você já corre meia Vai ser a oportunidade De você fazer Um bom tempo E se você quer fechar o ano Assim como eu É a grande festa Bora chegar Que tem subida Bora Bora Depois de castigar a subida Vamos chegar Ticket na mão Vamos pegar a última medalha do ano Pedala de número aí 114 Muito obrigado Boca no meio por favor Essa merece Que é a última do ano Obrigado Muito obrigado Bom trabalho Obrigado 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 Tá aqui ó Vou até mostrar melhor Aqui pra vocês Olha o espetáculo Ó É legal velho Valeu demais O cara não corre Mas quem disse Que não veio pra corrida Para corredor Deus abençoe vocês aí Terminou a prova É isso aí meu irmão Valeu Foi boa prova Caralho né Espectacular né Ano que vem Onde que tá nela hein Vamos pegar a medalha E aí minha conterrânea Muito bom Tá cansada Mas valeu a pena Prova lindíssima aí Viu Primeira vez na Pampulha Primeira vez na Pampulha E se Deus quiser ano que vem Estamos de volta viu Vai fazer aquela propaganda Agora pra todo mundo vir Sem dúvida nenhuma Nossa Prova maravilhosa viu Você quer rapidinha Como é que foi Largar lá atrás Esse acho que é o grande problema Aqui que é bem tumultuado né Mas é bom Porque se você larga na frente Você consegue se embolar Você cansa mais rápido É empolgação do início Aí que é pra rápido Já aconteceu isso em outras provas Tudo é um lado positivo então Tudo é um lado bom na vida Parabéns pela prova Pela estreia Valeu parabéns pra gente Mais uma vez aí junto Quilometragem Catatreno 1 Circuito das estações E Pampulha agora Bora E aí Cataguarda amigos E aí Como é que foi a prova Morri Mas passo bem Um pouquinho de câimbra no final agora Um pouquinho de câimbra Atendimento VIF Da VIF E aí Fechamos com 10 Cadê a medalha Fechou 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 com 10 Parabéns Pra nós Fechamos E bom final de ano Ano que vem Começa de novo RP da próxima Deu RP dessa Não foi a melhor não Mas deu RP Parabéns E aí Todo mundo veio junto Que negócio é esse aí É uma turma Viemos de Mariana Opa E aí Todo mundo foi bem Até agora Tranquilo Tranquilo Achei Parabéns 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 Até a próxima Bom retorno E aí galera Bom dia Quero ver medalha Quero ver medalha Aqui ó Mais uma volta da Pampulha Estou memorando o aniversário aqui hoje Gostinho especial Parabéns Uhul Que é melhor aniversário que esse Não tem Não existe Rever os amigos E começar o dia correto Primeira Pampulha não né Não Segunda Fechar bem o ano Isso aí Parabéns gente Valeu Galo Galo E aí Como é que foi Bem boa Bem boa Fácil Fácil não né Porque aquela subidinha lindana né Desnecessária a subidinha Pois é Poderia terminar no plano né Mas é isso aí né O corredor gosta de sofrer O quanto mais bagaceiro é melhor É a última do ano Ou tem mais uma ainda Tem mais uma Para encerrar Estações lá em Salvador Fechar com chave de ouro Só cinco Só para liberar um pouquinho Veio só para correr Só para correr a Pampulha Só para correr a Pampulha A Bahia está em peso aí A Bahia ama Minas Gerais Aqui é correria Parabéns Tamo junto Até a próxima Um abraço Onde eu falo que é o Brasil inteiro Deixou de correr a maratona de Curitiba Para correr aqui É isso aí Aquele miguezinho né Amiguezinho total Rapaz estava apoiando lá a galera E fala que Curitiba tem subida Tem subida aqui também Ah tem né Aquela subidinha no final Ali é foda né Primeira vez na Pampulha Como é que foi Curtiu a prova Curti muito legal Vou trazer a minha esposa Junto com a correr Dessa vez Mas na próxima Ela vai correr com certeza Um abraço para Curitiba Gostei demais de correr lá Valeu Mandamos sim Um abraço Parabéns Valeu Silvio Obrigado Medalhas E aí Como é que foi Bom Hoje foi bom Melhor do que o ano passado Criou o melhor né Muito melhor Achei que fluiu Bem melhor do que o ano passado Eu acho que a mudança de ponto largado também acabou melhorando por isso Também Só foi repassegada né Porque ela tinha no final Não precisava daquilo né Desnecessário Total Total Parabéns meninas Obrigada Seis meses de corrida Primeira volta na Pampura já Primeira volta na Pampura Tá animado Gostei de ver Perdi 14 quilos já nessa brincadeira Perdi ou não? Eliminou Depois você acha de novo Não vou achar não Eliminou Eliminou 14 quilos Foi um prazer de conhecer Silvio Fechou com 18 anos Que vem a meta próxima agora é o que? Meia maratona Meia maratona É isso aí Mas com qualidade Qualidade Parabéns Temos juntos Silvio Segui o seu canal lá Até a próxima Tá vendo esse chassi aqui ó Tá vendo né Tu na boa prova hoje não fez? Fiz Eu acho que eu fiz Aí fala o tempo pra galera Uma hora e 15 Deu peso de quanto isso? 4,7 Eu acho que foi um bom tempo hein Eu acho que foi Foi razoável Não teria ter sido melhor Mas foi razoável Parabéns demais Valeu Absurdo o tempo Parabéns Valeu Obrigado Não é o jogo A minha medalha Já tá aqui ó Mas a gente veio aqui Dá aquele apoio moral pra galera Que tá ó Os metros finais É passar aqui Ó Entrou a direita Aí a subidinha E chega lá Pra pegar a medalha Tem muita gente Já estourou o tempo 2 horas e meia Mas tem muita Muita gente 19 mil inscritos Acho que 17 mil Largaram É gente Para caramba Até o Darth Vader Vem ó Meus amigos embaixadores E aí Como é que foi a estreia Na volta da Pampulha Foi boa Foi legal Prova fantástica Surreal aí da galera A colhedora demais Está de BH Está de parabéns Organizada Prova organizada Gostei demais Não choveu Que era o grande perrengue Todo mundo com medo da chuva Todo mundo com medo da chuva E não choveu Então Deu pra fazer a prova no amor Percurso maravilhoso Achei Eu tava Bem na expectativa De ser outro Ter outra impressão Do percurso Achei que teria Muita elevação Quando na verdade Não tem É uma prova muito gostosa De fazer Você se sente A todo momento Parece estar correndo no bosque Maravilhosa Eu adorei Adorei Volta Com certeza Sem dúvida Agora é voltar Tem que voltar Porque é uma prova dessa E não tem como não fazer uma vez só Tem que fazer mais vezes Com certeza Prova fantástica Pra botar no calendário E fazer mais vezes Parabéns Tô de bola Tô de bola Tamo junto Tamo junto Valeu E aí gente Como é que foi Muito bom Foi top Top? Foi top Muito top Todo mundo fez Dentro do previsto Como é que foi? Dentro do previsto Meus amigos e minhas amigas Fim de papo Com o gigante da Pampulha Ao fundo E a linda medalha no peito Eu me despeço por aqui Mais uma cobertura da volta da Pampulha A segunda vez que eu gravo Aqui a terceira vez que eu venho Correio Essa prova é espetacular Lindíssima O clima hoje tava agradabilíssimo Agradabilíssimo Não choveu Tinha aí uma promessa de chuva Não choveu Bem fresco Um pouquinho de vento Mas nada que atrapalhasse Prova regada de água Tudo direitinho Espetacular Espetacular Pra realmente fechar o ano Com chave de ouro Que ano meus amigos e minhas amigas Se 2020 for metade Do que for 2019 Eu já tô satisfeitíssimo Encerro o ano hoje Com dois mil e quarenta quilômetros rodados Pé em rodadas Entro de férias Não vou parar de correr Vou correr agora recreativamente Sem relógio Pra passear Pra poder e não perder o condicionamento Porque o ano que vem Promete E quero vocês Junto comigo nessa empreitada Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com um amigo ou amiga Que quer fazer a volta da Panfula É uma prova espetacular Prova já calejada 21 edições Não tem mais o que fazer A prova já deu muito certo Ó Fica ligado no site da ESCOM Que amanhã O B.A. já abriu a inscrição Pra poder mostrar pra vocês Todas as opções de provas E mostrar os amigos corredores E mostrar os amigos corredores Se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste em primeira mão E não perde conteúdo Beleza? Missão cumprida Volto pra casa feliz Completei a prova hoje Com o time Ricão Meu amigo Mauro Meu amigo Edu Embaixadores da marca Correram comigo E agora Partiu casa Descansar Nos vemos por aí E em 2020 Começa tudo de novo Vamos lá então E até o próximo vídeo Valeu Muito obrigado galera E até o próximo vídeo